Bem-vindos a mais um tutorial do Proab, desta vez apresentaremos para vocês o portal do participante. O portal do participante é a ferramenta do Proab que permite o cadastro de usuários externos ao Proab. Todos os servidores do TRT13 já possuem acesso através do seu login institucional ao Proab, mas os usuários externos nunca conseguiam acesso ao sistema para, por exemplo, fazer juntar o documento. Para que o usuário externo tenha acesso ao Proab, é preciso primeiro que ele passe por essa etapa de cadastramento que mostraremos agora. Então eu vou entrar no portal do participante, esse portal está disponível no endereço www.trt13.jus.br barra portal traço participante. A interface do sistema é bem simples, vocês veem aqui que tem apenas, além das configurações que não é foco dessa apresentação, você tem a opção de cadastrar o usuário externo e ver as solicitações pendentes. O cadastro do usuário externo é feito em duas etapas. Na primeira etapa você cadastra os dados do usuário e eu enviado o e-mail para ele. O usuário então confirma através desse e-mail o cadastro e então o cadastro é efetivado. Enquanto o usuário não confirma através do e-mail o seu cadastro, ele vai aparecer aqui em solicitações pendentes. No momento não tem nenhuma e vamos cadastrar um novo usuário externo. Vamos inventar um nome aí qualquer. João da Silva. Vamos informar um e-mail com o CPF. Vamos digitar um e-mail, então aí vamos inventar um e-mail aqui qualquer. Aqui o número do RG do usuário, o órgão expeditor, um telefone para contato. Aqui você vai informar um CEP, a partir do endereço, vai informar o CEP e o estado. A cidade, se não aparecer a cidade, você já pode digitar aqui também no campo de busca. O bairro, o logradouro e o número. E aí você vai adicionar alguns documentos necessários para que esse usuário externo seja cadastrado no PROAD. Pode ser um documento de identidade, pode ser um contrato, se for uma pessoa representante de uma empresa, por exemplo, que tenha interesse em um processo administrativo relativo a algum contrato. Pode ser alguma procuração de algum advogado que represente algum servidor em algum processo administrativo. Enfim, cabe ao gestor identificar a necessidade do documento para identificar esse usuário externo. E vamos selecionar dois documentos. Aqui eu tenho um PDF do servidor João. E para nós basta você utilizar esse documento para fazer esse cadastro. Um detalhe, esse documento PDF precisa estar no formato PDF-A. Caso você não consiga um documento no formato PDF-A, você pode utilizar o PROAD para converter um PDF comum em um PDF-A. Nós vamos mostrar no final desse vídeo como isso pode ser feito, caso seu PDF seja recusado aqui pelo sistema. E agora é só clicar em cadastrar. Vocês veem que ele veio aqui para solicitações pendentes e está aguardando que o usuário João da Silva confirme através do seu e-mail e cadastre um sistema. Então, aqui a gente tem o e-mail do servidor João da Silva, o que seria uma simulação do e-mail dele. Ele entrou nos e-mail. Nesse caso aqui, o PROAD de homologação sempre envia as mensagens para uma lista interna nossa. Então, a gente vai simular como se fosse usuário acessando o seu e-mail. Então, ele vai acessar aqui o e-mail. O e-mail tem como assunto PROAD de TRT-EPB liberação de acesso e ele precisa confirmar o cadastro dele clicando neste link aqui para liberar o acesso ao sistema. Clique aqui e completa as informações necessárias. Então, vamos clicar aqui nesse link. Ao clicar no link, o sistema vai pedir ao usuário externo que informe duas senhas. A senha de acesso e a senha da assinatura para ele poder assinar documentos na hora de fazer uma juntada, por exemplo. Então, a senha de acesso, vamos criar uma senha de acesso para ele, por exemplo. E vamos criar também uma assinatura eletrônica. As senhas, pessoal, precisam ter no mínimo oito caracteres. Então, o usuário vai confirmar. Nessa parte aqui, no caso, a gente não tem acesso, vai ser o usuário que vai ter acesso e nós precisamos orientá-lo e ele deverá preencher essas duas senhas, né? De preferência, senhas diferentes, com caracteres maiúsculos, minúsculos, números e no mínimo oito caracteres de tamanho. Pronto. Feito isso, ele já está com o cadastro pronto e concluído. Assim que o usuário já confirma sua inscrição no sistema, seu cadastro no sistema, o e-mail redireciona ele automaticamente para o portal do PROAD. O portal do PROAD é a ferramenta que os usuários externos terão acesso ao PROAD. Vou mostrar rapidamente aqui como é que o usuário externo tem acesso ao PROAD através da ferramenta Portal PROAD. Ele deve lançar como usuário o CPF dele apenas com os dígitos, sem traços nem pontos. E a senha é a que ele cadastrou na etapa de confirmação do cadastro. Feito isso, ele entra na ferramenta do portal PROAD e a partir daí ele pode ter acesso a processos, a juntada de documentos e outros assuntos que vão ser descritos em um vídeo específico no portal PROAD. Então, voltando aqui para a tela, se a gente clicar novamente em solicitações penentes, nós observamos que o usuário João confirmou o seu cadastro perante o PROAD. Então o cadastro está realizado. Caso o usuário externo informe um documento PDF que não esteja no formato PDF-A, caberá ao gestor então fazer a transformação desse documento em PDF-A. Bem simples, você pode fazer isso pelo próprio PROAD. Aqui eu vou mostrar como você pode converter um documento comum não PDF-A em um documento PDF-A. Então você entra no PROAD normalmente. Essa é a versão 4.1 do PROAD. E aqui na parte de configurações, onde tem essas engrenagens, você encontra o conversor para PDF-A. Então você pode clicar aqui. Você pode escolher o arquivo que você deseja transformar em PDF-A. Vamos supor que esse arquivo aqui, João, que ele forneceu com a RG dele, não esteja no formato PDF-A e você queira transformá-lo em PDF-A. Seleciona o arquivo. Pronto. O conversor já executou a transformação e você clica aqui para baixar a versão do arquivo já no formato PDF-A. Então aqui, claro que aqui não é a RG dele, é só um teste, mas o documento está no formato PDF-A. Agora sim, você pode fazer o upload desse documento lá no sistema de cadastro de participantes externos. O documento original era esse e o PROAD transformou neste arquivo no formato PDF-A. muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo tutorial. e até o próximo vídeo.